Eu já vi a série, Kelly. Gata, meu Deus, mulher. Pera, eu quero que a Luvinha Rosa, bora ver se eles... Será que eles já vão me matar, Kelly? Gata, gata, gata. Kelly. Gata. Gata, é pra gente falar com alguém ali? Não sei. Sobe aqui, mulher, sobe aqui. Mulher. Vamos dar oi, oi, Annie. Mulher, eu já vi essa série, Kelly. O que é essa série? Oi, oi. Fala tu, fala tu. Eu acho que eles vão... Bora ver. Oi, oi. Oi, oi. Olá. Oi. 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 Oi, moço. É aqui, é aqui, moço. Qual foi a primeira mensagem que vocês receberam? O jogo. E a outra? Pera, que eu sou ruim de memória. O jogo. O jogo. Você foi convidado a participar dos meus jogos. Só a primeira mensagem. E a da frente? O jogo. Não, não. A da frente. O que é da frente, mulher? Então, pode guardar essa moto... Guarda, não. Deixar o lado da moto e... Ao fundo do galpão. No fundo do galpão? Sim. Mulher, eu não entendi nada que ele falou. Eu também não. Eu pensei que a gente ia aguentar... Mulher, ele tava falando da frente, eu não tava entendendo. Eu vou à frente. Era pra deixar aqui no fundo. Ah, a Maisy, a Maisy tá ali? É a Maisy. Maisy! É a Maisy ou é a Maia? É a Maisy? É a Maia? É o quê? Matheus? Matheus? Eu. O que você tá fazendo aqui, gente? Eu recebi mensagem de um demônio. Eu também. Demônio? Eu também, de um capeta. Satanás, satã. Mas tá todo mundo... Oi, moça. Oi, Flo. Oi. Oi, Flo. Oi, Flo. Oi, Flo. Tá, Flo, Silvio, Lima, já. Olha, rapazinha. Salve, pai. Que isso, irmão? Salve, salve. Não é em seu lugar não, irmão. Não é em seu lugar não, irmão. Não é em seu lugar aqui não. Ih? Você chegou a visão, irmão? Ah, não. Tinha o Red aqui, não. Nossa, sobrinha. Você por aqui, sobrinha? Cadê sua filha, Pandora? Quem? Tu vai me lacrar aqui, a gente vai ficar o Silvio. Tu não cuidou da filha e ficou pedindo PJL? Que mãe desnaturada do caralho, pô. Meu amor, eu sou a maior mãe desse país. Usou a filha só pra mídia, só e largou, meu irmão. Olha, você tá falando que eu surfo engajamento? Aham. Que mãe desnaturada. Eu não sou você que surfa em treta, titio Red. É, é, é. É, eu surfo. Quanto tempo faz que eu não surfo em treta? Bora fazer uma treta. Ah, foi móvel. Pô, mas caralho, mas aí tu quer, porra. Não, é que eu quero surfar numa treta. Se eu quiser surfar em treta, é só abrir meu Twitter e botar um biscoito. É, porque, porra, tanta gente que eu tô vendo biscoitando aí. Já vão falar assim, olha, titio Red falando que batata é biscoiteiro. Não, não é tu não. Não, mas eu já tô inventando a treta pro nosso engajamento. Vou lançar lá. Aí tua galera me xinga, minha galera te xinga de volta. Isso, eu amei, eu gostei. A gente vai ser os maiores do dia. Vou botar o emoji biscoito, vai lá no Twitter, chat. Vou botar lá, a galera vai ficar te marcando e te xingando. É pra tu levar na boa, hein. Não, depois só vai dar um expose de boa. Então eu não vou, não. Vai falar no dia do cu. Depois vai tá lá no fofoca game. Eu botei, olha lá, eu botei no meu Twitter. Vão lá marcar depois ele, gente. Eu botei, eu botei. Eu botei. Ô, titio, bora marcar de matar os coxas aqui no jogo. Como é que é, Jorra? Que jogo? Tá aqui, caralho. Que isso? Não, não falei nada, não. Tem policial aqui. Não, eu tô brincando. Tem policial aqui, tem policial aqui. Tem policial aqui, tem policial aqui. Tem policial aqui, tem policial aqui. Não, gente, é que eu sou brincadeira, eu sou stand-up comedy. Ah, entendi. Sim, sim, eu sou contatada pra fazer diversão. Ô, sobrinha, por que tu mal aparece na cidade aí? Eu só te vejo em revoada, em K-pop, assistindo programa japonês. Como não aparece, eu tô todo dia aí, ué, mas eu fico nas escolhidas. Aham. Tu não faz o ação, não? Tu não toca um tiro, não? Eu tô, acho que umas três semanas pra fazer uma lojinha, eu nunca faço. Vai fazer com o Motoclube, é? Aham, aham. Quer fazer uma hoje com a Grota? Duvido tu ir. Quero ver tu fazer uma lojinha hoje com a Grota. É porque eu sou a maior do PVP, se eu for, não vai ter pra polícia, entendeu? Ah, entendi, entendi. Sim, eu dou uma chance pra eles ganharem algumas. Tipo assim, com a Grota, né, eles vão lá e ganham, né? Entendi. Ô, me fala uma treta aí pra eu dar uma surfada, tu falou que eu surfo em treta, isso pesou na minha mente agora. Ah, não, eu tô suando, titio, cara, é brincadeira. Não, eu tô me sentindo mal, tô me sentindo mal, mano. Não, é brincadeira, titio. Meu amigo Rogério, qual é o teu nome mesmo, Steve? Vai, 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 me desculpa, irmão, eu tinha essa mesma mentalidade, irmão, o negócio é o seguinte, só vira surfista quem aprende a pegar prancha. O que é isso, meu pai? Como é que isso? Isso ele entende, isso ele entende, viu? Porra, não, isso é óbvio. Não, isso, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, ele, deixa eu falar, que ele, depois daquela, o que que tu acha do Luqueiro? Tá todo mundo aqui. Hype. Ele aprendeu a pegar na fronte ali, mano. Ah, calma aí, meu irmão. Aquilo ali, tudo, aquilo ali já. Eu tô só acusado no topo aqui. Aquilo ali já tá foda-se, porra. Pera, é meu pai, é que pai? Não. Teu pai tá botando pra fuder o teu pai, o Tivaneiro. Teu pai tá chato, em casamentozinho de 4K em cada, filho. Oh, ele tá, ele tá, ele tá. É que ele vai bagunçar, né? Ele vai, ele vai, ele vai. Eu adoro bagunçar. Doutora Deolane, primeira proposta que eu fiz, ela não aceitava. E a segunda, eu nem tentei, mas vindo recusar vários do meu lado, cantando com 20 janelos de Bora pra casa. Que isso? Ó, essa eu gosto. Tá na parte de... Tu se amarra em pose e a galera não faz sua grande. De vez. Eu, rapaz, é merda, moleque. Me leva pra um show do pose. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Todo mundo imóvel, a gente vai começar a tirar o capuz de cada um, então se mantém o silêncio. Eu vou pro show do pose com o Titi. Eita. Tem indício de corte. Que diferente. Meu Deus, onde que nós tá, irmão? Que isso? Pelo amor de Deus. Que isso, meu Deus? Que isso? Eu fui pro melhor helicóptero, eu rolei em família. Moitava. Que isso? Não se movam. Lembrando a todos, ninguém se move. Não, é pra se mover, tá? Ai, eu tô muito tremendo. Nossa, galera, que legal. Meu, meu Deus. Cadê, Flanel? Que coitou? É isso, né? Que grito e reto aí. Acabaram de falar pra não se mexer. Calma, calma. Que grato. Não, pode ir pro centro. Pode ir pro centro, pode ir pro... Para, não se mexer. Para, Gerard. Eita porra. Meu Deus. Fudeu. Tem mais um ganhador, cara. O chefe tá andando bagulho todo. E aí? Tá estourando. Nossa, tá estourado. Tudo do seu bagulho aí. Oh, meu Deus. Todos me ouçam. Me ouçam. Todos pra parte branca. Meu Deus, que pariu. Você já pode te mover. Flo, pronto, você levou a gente, Flo. Cadê meu amor? Só aqui, mozão. Não empurra ele, não empurra ele. Meu Deus. Queijinho, queijinho. Alguém tá um queijinho ali. Meu Deus, moleque. Tá saturado. Queijinho, vem pra cá, queijinho. Vem pra cá, queijinho. Vem pra cá, queijinho. Vem pra cá, me pra cá. Calma aí. Prestão, o queijinho ta mascarado. O queijinho ta mascarado ali. Tem que tirar a mascara dele. Celsa, 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 Celsa. Para, Neto, para. Ele caiu, ele caiu, ele caiu. Fica pra fazer... eu nãoματα, queijinho, não otra. Fica pra fazer... Saiam de pé, tudo. Sai, Neto, sai, Neto, pessoal. Boa, 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 boa. Tem um churro que a gente... Eu vou morrer, galera, por favor, me ajuda aqui. Alguém me puxa aqui! Tá enxergando? Poxa, nem começar a brincar já é me lascar, gente. É... Tem uma galera aqui também, também. Ô, my God! Da minha gangue. Ai, parece a rádio da Grotes aqui, mano. Qual que é o nome daquele jogo lá que... Para de falar, para de falar. Calem a boca. Ah, obrigada. Eita... Gente... É o que eu tô vendo. Vai ser explicado apenas uma vez como a brincadeira vai funcionar. Como vocês estão vendo... É... Uma ponte... Com várias telas de vidro... Eu vou ficar aqui e deixar para você matar, eu hein. Me pague... Todos esses vidros... Alguns quebram, outros não quebram. Meu Deus! Como é que vai funcionar? Todos poderão ir em qualquer vidro... Porém... Já sabe... Se um quebrar, infelizmente está eliminado. O que não pode fazer? Primeira coisa... Derrubar. Ah... Você não pode derrubar o seu amiguinho. Que ódio! Eu sei... Pá! De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Não. Dar soco, empurrão, etc. Não. Ameaça. Pode. Pode ameaçar. Entendeu? Ameaçar? Por quê? Porque mais de uma pessoa pode ficar na plataforma. Em cada vidro. Então... Mais de uma pessoa pode ficar no vidro. Se o seu vidro... Ai, eu queria empurrar. Que ódio! Quebra. Você tem um controle daquele vidro. Se alguém chegar a você, simplesmente derruba a pessoa. Não deixando ela pular. Entenderam a ideia? Mas aí pode derrubar ou não pode? Só que o ponto é o quê? Você pode fazer uma barreira de corpo. Você não pode bater, derrubar... Derrubar no sentido que eu falo dessa forma aqui, ó. Só de corpo. Entendeu? Você não pode fazer, sim. Também não. Também não. Não, não. Deixa eu explicar. É a mesma coisa, porra. Você... Você... É organizador ou participante, fulano? Não, cara. Mas olha só. Só para saber, não. Só para saber, irmão. Isso aqui não é bagunça. 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 Aqui você não manda. Silêncio. Silêncio. Aê! 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 Ô, de vermelhinho. Explica direito aí, cara. Pode empurrar ou não pode derrubar. A única coisa que pode fazer é jogo de corpo para uma pessoa não pular para sua casinha. Vamos assistir para ganhar isso, chat. Se a pessoa já está na sua casinha, acabou. Será que tem algum mistério? Entenderam? Você pode defender o seu quadrado. Só com o corpo. Isso. Fudeu. Queijinho ainda. Realmente. Queijinho tem uma bela vantagem. Gente, como a gente vai vencer isso? Fudeu. Fudeu, mano. Amiga, tem alguma diferença? Mais um ponto. Eu estou tentando ver já. Fulano. Gente... Fulano. Vocês têm um tempo limite de 30 minutos. Fulano! É, 30 minutos para passar? Ah, mas tá doido. Não, e olha o tanto de vidro. Eu não vou conseguir nem clarear o vídeo do outro. Eu não vou conseguir nem clarear o vídeo do outro. Pega aí. Ai, gente. Meu Deus. Gato. Tá ferrado. Fuda eu e agora. Gata. O que reflete ou não? Não. Caralho. Não pode empurrar o... Os mais caros que maquinhos escuros. Então, independente de como você fez no vídeo. Você viu, né, Neto? Não pode empurrar não. Eu não sei nem se eu vou pular sem cair. Reperta novamente as regras. A única coisa que você pode fazer é defender a sua casa. Eu também acho. Não pode dar soco e muitos devem derrubar pela forma tradicional que vocês conhecem. Apenas jogo de corpo, uma pessoa não consegue pular Para a sua outra casa A regra é só essa, não tem mais nada Vale tudo o resto O que seria tudo para você? Não vale o soco e derrubar o amiguinho, correto? Não, você tem que deixar claro O que não pode Irmão, eu vou falar O que não pode, o energético pode? Tá, de uma forma mais clara para vocês Só vale o que a gente falou E o restante está proibido Mas é obrigado a pisar no vídeo Sim, é obrigado Obrigado Silêncio 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 Vocês tem um tempo limite de 30 Ele não faz silêncio, hein, personagem Vocês tem um tempo limite de 30 minutos Então sim, vocês são obrigados Quem não terminar nesse tempo, tem nada Caralho, eu tenho que chegar do outro lado Não pode Mais um ponto Mais um ponto, muito importante Vocês estão vendo Silêncio Vocês estão vendo Que segurando o vidro existem umas hastes roxas, né Vocês não podem andar pelas hastes Não pode pelas hastes roxas, tem diferença Tá, só uma dúvida Se tiver, vamos supor que tem seis filhos da puta Que chegam lá na frente primeiro e esperam os outros 20 minutos que faltar Para todo mundo morrer Pode essa porra? O cara travar a batalha toda? Positivo Coisa boa, vamos embora Mais alguma dúvida? Não Não, não Não Assente o vídeo do Wagner para ver os certos Que pariu Que pariu Lá vem Não, é na segunda etapa Meu Deus Caraca Caraca Poxa, ficou fulano 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 Daí você é inteligente Vai morrer todo mundo E a peixe Eu tô procurando Eu tô adorando Eu entendi Eu entendi Regra número um Não vai no Não vai no Fulano Que pula, velho Não vai no Vai ficar fraco Depois dele ter isso Isso é meu patrão Alguém tem uma balinha de gude aí? Silêncio 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 Silêncio, todo mundo A gente precisa de oito pessoas Aqui na frente Isso Nem por um caralho Vai lá Kelly Vai lá Kelly Eita Eu tô pra fudê Isso Ela é a maior O outro da vida Pode voltar Como vai funcionar Vocês oito Que irão passar pela prova Nesse momento Você tá algemado? Não, não Já me diz algemado Tá algemado? Vai Flo Vai Flo Realidade de bop Tudo em tudo Mano Beira a mar pra caralho Vai não, caralho Bota pra fudê Vai Vai Flo Vai Flo Vai Flosonaro Eu sou Flosonaro pra caralho Eu sou Flosonaro pra caralho Silêncio E aí Fifi Lembrando Silêncio Vai então Tô tentando Lembrando que Uma hora serão liberadas Todas as pessoas Então Primeira A primeira rodada Será oito pessoas Vocês estão ali Pra escolher as casas Que vocês quiserem Lembrando Não pode Derrubar da forma tradicional Não pode dar soquinho Velho Mas não tem diferença Chate O que você pode fazer É defender a sua casinha Analisa tudo Viu Ô gata Mas é até a metade É até a segunda Puta gata Caralho Moleque Juro pra tudo Vai ter A pessoa Travar lá Vai travar lá Já era A pessoa vai morrer De qualquer jeito Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ó ele conseguiu Lá ele conseguiu Amiga Ó Mulher Não consigo nem pular Desse jeito Esse é o do Instagram Esse aí Todo mundo do Instagram Todo mundo do Instagram Todo filha da puta Todo mundo pela esquerda Pulando né Vamos analisar Tu quer falar de Instagram E tu quer ajudar A construir essa porra Tu acha que não sei O que tu vai roubar não Fulano Ai meu Deus Gente Não tem diferença Gente tem minutos Vai gente É pra ganhar Vai não É meia hora Passa tua câmera Todo mundo sabe Se ela Caiu alguém no fim Alguém morreu no fim Mais quatro aqui Mais quatro aqui Eu vou me beijar Eu vou me beijar Mais três Mais três aqui Mais dois agora Eu não quero Amiga Já foi Já foi Já foi Já foi Amiga Mais um Mais um Precisa de mais um Senão vou ter que escolher Caramba Não é pra você E o brigado pelo outro lado não Só pra não estivar sua agenda Vai lá Vai lá Faz a boa Falta mais um Falta mais um Olha o fefeo do urbano Meu Deus Eu vou muito fazer isso amiga Eu vou muito fazer isso Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Como que? Como que mula, mulher? Não sei Calma aí Calma aí Jogo de Corpo, velho, agora no Jogo de Corpo, velho, agora no Jogo de Corpo, velho, é, você segura, vem duas pessoas, bora Jogo de Corpo, eu confio em você, moleque, pode ir embora, manda nesse porra, vem Jogo de Corpo, você, de óculos, vai lá, vai QG, é você QG, Nossa, morreu, moça, 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 pra frente, carai, foi, isso cara, é muito difícil, mano, ninguém vai contar isso não, tá, não, não, eu tô falando aí, qual que é, Fefe, é esquerda ou direita agora? Então se ajudar aí, mas pode se ajudar, carai, amiga, acerta isso que eu vou pular e vou cair, e fulano, te amo, viu, você é meu melhor amigo, eu tô rezando pra ninguém conseguir, ui, É o QG, vai derrubar os dois agora, vai QG, vai QG, mais duas, mais duas pessoas, mais duas pessoas, Ruth, vai QG, olha onde eu vou as safadezes, filha da puta, pilantra, vou derrubar o gorda, caralho gente, é muito difícil, vai QG, dona, você não pode ficar muito tempo aqui, tem que ir, vai, pera aí, pera aí, olha eles, eles estão, eles estão barbarizando ali, Me defende, filho. Vai, gente. Eu preciso mijar, cara, eu preciso mijar, eu vou mijar nas calças. Bota ali, bota ali. Mano, eles estão... Me empurra não, cara, pelo amor de Deus. Vai, frota, vai. Pelo amor de Deus, eu mijo nas calças, por favor. Vamos derrubar ele, vamos derrubar ele. Bora pela direita, fulano. Vou seguir o senhor. Eu vou seguir o cara. Caralho, mano. Gente, ali, o Raridade e a Beca estão localizando. Qual que é a situação da direita? 2, 2, esquerda, 2, 2. Foi direita, direita, esquerda, direita, direita ali, né? Meu Deus, quem é isso? Pula queijo! Pula queijo! Pula queijo! Nossa! Ai! Por Deus! Puta que eu pariu, caralho! Gente, eu tô caralho! É, aparentemente, os vidos escuros. Segue a lógica. Mas não tem vidos escuros. Ai, eu tô passando mal. Filhotão, era pra esperar, filhotão. Ou vinha o papai ou você. Fala aí. Tá parecendo que é tipo assim, um aqui, dois aqui. Um aqui, dois aqui. Ali foi... Nossa, eu já ia errar. Ai, eu ia pra direita ali. Eu já ia me eme ali. Ali, direita. Mano, eu vou muito, Kai. Gente, eu tenho certeza, eu quero ser áudio, porque eu tenho certeza que eu vou voar. Como você não tá vendo os vidros mais escuros? Gente, pra mim é a mesma coisa. Mas eles vão pula, velho. Eu sei que eu vou no primeiro. Baiano. A tática da estátua é boa, velho. Mas os dois lá não saem de lá, mano. Queijinho travou. Onde foi? Esquerda, direita, esquerda. Vai, Queijinho. Eu vou, foda-se. Meu Deus. Vai lá. Foi esquerda, direita. Esquerda, direita. Tiffany, tu viu ali? Tô vendo isso aqui. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Aí, a direita de novo. A direita de novo lá do menino. Parado, parado aqui. Eu vou logo também. Eu sou muito ruim nisso, velho. Pode ir? Nossa, empurrou. Porra. Me avisa, porra. Eita, alguém caiu. Calma. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Nossa senhora. Aliviou o Frodo? Puta que pariu. Poxa. Entra em um... Caralho. Acho que eu meijei um cimento. É, não. Calma aí, gente. Não vem, não. Faz igual no Roblox. Passa a câmera perto dos vidros. Caralho. Ele vai conseguir, ó. Vini vai conseguir. Vini vai conseguir. Bate. Bate então. O Rui que tem muita gente da... Eu sou bom por aquele ali, que é aquele memorizinho. Vem a sorte pra mim. Relate, Meis. É de dois em dois por quadrado, Meis. Não, esse cara vai me derrubar. Sai daqui, irmão. Eu falo que eu não sei se as primeiras todas... Calma aí, fulano. Para de se mexer, fulano. Vocês podem ver. É o seguinte. Todos serão liberados agora pro jogo. Meu Deus. Vai pra frente ou pro lado? Já ouvindo? Boa. Eu vou pra baixo também. Área Vermelha. Área Vermelha. Área Vermelha. A gente vai em qual? Nesse aqui? Vai pular pau. Eu acho que vou... A gente não precisa ir agora. Tem muito tempo ainda. Vamos analisar. Vamos analisar. Mas é que tem que decorar, moleque. Não, esse aqui eu já decorei. É esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Vai ver cá. Bora, bora, bora. Se alguém cair... Esquerda, direita... Esquerda, direita, direita, esquerda. É pra direita, mano. Meu Deus. Como é que consegue dar um pulo assim, mano? Eu não sei. Foi de novo esquerda. Tem você na conta do caralho, fulano. Direita, direita. Cai, é pra cá? É. Eu vou, hein. Eu tenho certeza que eu vou pular e eu vou sair, velho. Nossa, eu vou fazer igual esse menino. Eu vou confiar, eu vou confiar. É direita, Baiano. É muito difícil pra... Olha lá! Como que pula, gente? Como que pula, galera? Tem que usar outro e depois usar esse. Vai, vai, vai. Que ele do céu. Pula na prima. Pula na prima que tu vai. Usa qualquer um. Gabri, eles estão muito bem aqui. Vamos, vamos. Eu vou, eu vou no rapazinho ali. Tô nervosa. Meu Deus, tô nervosa. Calma aí, calma aí. Ninguém precisa... Vai, vai. Vai, vai. Vem aqui, cari. Mulher, se a gente for de 10 em 10, na pa... Ó, se a gente for 10... Não, mulher, deixa em 10... Calma, calma. Você é pra frente e não passa aí. Meu Deus, eu que foi. Tá com muita muvuca aí, tá com muita muvuca. Mas vai pra trás de quatro. Vai, mano. Mas tem que pular como? Isso, isso, isso. Pula na prima, mulher. Nossa! Mulher, não tem como! Não tem como que... Mulher, vem, vem. Não, calma, Kelly. Pula, não pula agora, não. Vai me derrubar. Gente, não tem diferença das... Vou pular agora. Meu Deus! Meu Deus. Mano, eu vou pular daquele ali. Eu sou maluco, filho. Gente, não sei se tem... Eu sou psicopata. O tanto de gente no chão, meu Deus. Alô, alô, alô. Vai, vai tu na frente pra eu ver. Tô com medo do caralho. Eu quero pular ali. Isso aí tá certo? Eu quero pular ali. Gente, não tem coisa do vidro aqui. Já vem. Ah, ó. Ah, não. Gente, não tem diferença. Ah, o vidro que não vaza, ó. Vocês estão vendo? O vidro que é certeiro, ele... Ó, ele para a câmera, ó. Esse aqui vara, tá vendo? Eu achei, tá vendo, ó? O vidro vai, esse vidro para. Bota duas vezes, cara. Não! Eita. Dá licença aí, fulano. Pô, não vou arriscar, filho. Ah! É isso aí, mano. Caramba, ali foi esquerda, direita, esquerda de novo. É isso. Imagina, eu já caio aqui. Por Deus. Boa. Como que pula, chat? Gente, eu vou cair. Gente, eu tenho certeza que eu vou cair. Eu tenho certeza que eu vou cair, chat. Direita de novo. Eu quase fui, tá? Gente, eu não sei pular, chat. É muito longe, é muito longe. Esquerda de novo. Eu anotei tudo, gente. Gente, eu não vou conseguir pular. Caiu. Morreu lá. Vou pular. Não é direita, sim. Gente, eu tô me tremendo. Nossa, eu vou pular e vai dar mesmo. Aqui é pra frente ou é pra esquerda, hein? Ei, moça. Eita, é aqui, é aqui. É aqui, eu acho. É na esquerda, né? Beleza. Acho que é foda, né, cara? Tu tá de sacanagem, pô? Ai, é direita, esquerda. Meu pai do céu, cara. Gente, eu vou pular e cai... É que ele caiu! É que ele caiu! Gente, aí... Nossa, eu me perdi ali. Direita, direita, esquerda? Tem duas direitas ali. Tem um momento que... 17 minutos. Mano. É isso, gente. Tem tempo. Ei, moça. Eu vou pro outro lado, chat. Não tem jeito. É reto ou é direita aqui, velho? É ali, ó. Na direita, né? Não, tá demorando... Não, lá pra onde os caras estão. Pera que foi um, dois, três. Tá, foi esquerda... É duas direitas agora. Ai, na sorte. Gente do céu, gente! Fulano, tá na hora, irmão. É na direita, confia em mim. Direita... Eu quero te fuder, cara. Ó, é só... Ó, só vai ver o coisa do vidro, ó. Tá vendo como o vidro para? É na direita, confia. Ai... É na direita, cara. 15 minutos, chat. Vai, fulano. É na direita, é na direita. Confia, confia. É muito difícil. Gente, eu tô me tremendo. Falei, filha da puta. É esquerda agora, né? Nossa. Dois direita, dois esquerda. Eu sou mais você. Caralho, conseguiram! Ó, os caras tão passando lá já, porra. Caralho! É direita, direita, esquerda. Direita. Indica da lado. Nossa! O último... Nossa! É esquerda, não é? O último é que é esquerda, não é? Não é? Ah, não. O vidro tá certo. Tá varando. Tá esquerda. Tá esquerda? Duas esquerdas? Esquerda, esquerda. Deixa eu ver o coisa do vidro. Ué, esse vidro varou? Eu não vou nem fazer, né? Ué, tá varando. Ó, os caras tudo passou, pô. Ah, não. A esquerda de novo. Puta que... Confia na sua dama, fula. Caralho! Tá, esquerda, esquerda, direita. Teoricamente. Bora ver o teste do vidro. É, vê. Pode vir, moça. Pode vir. Vamos ver. Vai, Meise. Bota pra fuder, Meise. Eu só... Eu só... Só fui lá assim, não. Zigue-zague, amor. Então vai. Então vai, confia no Zigue-zague. Você percebeu? Não percebi, vai, amor. Aquele tá lá no chão! Tá direita, esquerda de novo. Tiffany! Oi! Eu não vou, eu já falei que é esquerda ali, é esquerda. É esquerda? Aonde ela acabou, eu vou e vai atrás. Pera. Eu não sou a tecnológica, eu fui. Eu não sou a tecnológica, eu fui. Eu não sou a tecnológica, eu fui. Eu não sou a tecnológica, eu não. É esquerda aqui de novo. É esquerda, chat? Eu tô me tremendo também. Pela pra frente, por ali. Para, esquerda, é o direito. Morreu, morreu, morreu. Eu vou ficar aqui, pra sempre, cara. Para, decide, vai. É só. Eu posso ajudar? Esquerda, é direita de novo. Oi! É direita. Ali, ó. Eu tô nervosa, baiano! Caramba, é direita. O azar foi seu. Qual o azar foi seu? É aquele ali? Não sei. É da direita, é reto, é reto. Não, não, fala de direita. Não, fala de direita, fala de direita, fala aí, ó. Eu tô nervosa, eu tô nervosa! Confia, 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 confia. Eu sou confiável, eu sou confiável. Eu acho que é reto, velho, eu acho que é reto. É reto, é reto, é reto, é reto. É reto, confia, confia. Aí é direita de novo, não é? É reto, é reto. Não, 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 é direita, porra. É direita, que é direita. É direita, aí depois esquerda. Eu peguei a manha dos vidros. É pra cá mesmo, Bebbo? Confirma. Eu tô com medo de pular errado. É reto, viu, mano? Acho que é direita, dois reto e direita aqui. Isso, agora pra cá, Tiffany. Pra cá, pra cá. É esquerda de novo, esquerda. Pra cá. Pera, esquerda? É direita? Ei, mano, dá pra não cair aí, velho. É esquerda. É pra cá, Tiffany. Vai aí. Vai empurrar nos vidros. Calma, calma. Vamos, nos três, irmão. Os três. É esquerda, gente. Caralho, é o tanto de corpo lá embaixo. Morreu gente pra caralho, tá? Agora pra cá, agora pra cá. O fulano, fulano, fulano. Direita? Cara, o fulano morreu, mano. Como é que pode, velho? Nossa. Nossa, o John Will. O John Will, o rato ficou na viaja. Eu peguei, eu peguei a manha. Nossa, a outra foi. Nossa, segura minha mãozinha, Baiano. Pode vir, pode vir. Fudeu. Vai, John Will, porra. Vem direto, vem direto. John Will, tu consegue voltar, John Will. Tu consegue voltar e fazer do lado de cá que é mais fácil. Caralho. Nossa, a gente já sabe aqui. O nosso é mais fácil. Nossa. Volta a porra toda, John Will. John Will, ele falou que você não pode ir pra frente. Eu consegui! Eu consegui! Baiano gostoso, John Will. Não, não é. Lindo, trêsão, bonito e gostoso. Vai, volta pulando. Volta pulando. Volta, mano. No roxo, John Will não falou nada, pô. É direita, pô. Eu fui a única do Rio. Vai matar o John Will, volta. Meu Deus. Aí, volta pelo roxo. Vai morrer, vai morrer. Vai matar o menino, mano. John Will, é pra cá. Confia, é pra cá. É pra cá. Confia. Quem tiver parada no vivo, não sabe, Baiano. Porque eu vi, porque eu vi o último. O que caiu. Cara, é melhor ele voltar e fazer pelo nosso lado, caramba. Mano, mas o nosso lado a gente já esqueceu. Eu já esqueci. Eu sei, eu anotei tudo. Não, esqueceu não, porra. Não, no meu prato. Vai, John, é pra cá. Nossa, caralho. Você matou o velho. Você matou o velho. Silêncio, eu não sei. Os que estão ali embaixo, eles vão ter mais 15 minutos. Pra tentar uma segunda tentativa vindo de lá do início até aqui. Entendi. Vocês vão continuar aqui. Por enquanto. Podem ajudar? Podem ajudar eles? Melhor não, cara. Melhor não, porque vai ter gente pra cá. Mas aí, eu aproveito vocês. Não, 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 não. É, eu vou ver esse camarote. Eu não vou ajudar, não. Não, eu acho que... Se você ajudar, eles vão na frente. Mas presta atenção, mas brudem. A gente pode precisar deles aqui, ó. Olha só, vocês têm uma escolha. Exato, é isso que eu falei. Vocês têm duas escolhas aí. Vocês podem ajudar eles. E ali, você ter mais cobaias pra morrer. Ou vocês serem os cobaias deles. Exato. Ou vocês podem não ajudar ninguém e o prêmio ficar entre um de vocês. Gente, a Lili pede, meu amigo é Lili. A gente pode chamar os cobaias aqui e determinar que eles vão antes da gente? Não pode, não. Aí, aí. Não adianta. Pera aí, né, Neto. Pera aí. Aqui você não manda nem nada. Eu não acho. Foda que se a gente ajudar o velho, todo mundo vai saber, mano. Pois é, cara. Gente, eu consegui. Ah, mas caralho, como eu vou ajudar ela, velho? É melhor ajudar todo mundo. Eu adotei aqui a sequência, ó. É esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, 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 direita. Tem que ser, velho. Porque querendo ou não, uma hora ou outra vai alguém, mano. O tempo vai acabar na fase da noite. O ministério é esquerda, esquerda, direita. Se todo mundo vai chegar aqui, se o mesmo tanto de quantidade de pessoal morrer ali, boy, mano, a gente vai chegar só... Mas o foda é que ninguém vai querer ir, mano. Ninguém vai querer ir, né? Todo mundo vai estar com medo. A galera já se fodeu aqui, ó. Já viu que já era. Vai, porque eles acabam vão ficar falando o tempo. E aí, rapaziada, vocês vão querer ajudar ou vão querer arriscar nós sim? Então, vamos esperar 10 minutos de exercício foder e nos 5 a gente ajuda. O Coringa já tá posicionado, pô. O Coringa já sabe esse bagulho inteiro, pô. Sim, o Coringa sabe a porra toda. Então se a gente ver que o Coringa tá vindo, a gente vai ajudando pra eles pensar que a gente tá ajudando. Eu só quero ajudar a Kelly. Tem que fazer a boa forma, os caras vão falar. O Coringa vai me puxando. Tô aqui então não, né? Não, não. É porque os caras vão falar, pô, os moleque passarem ajudaram nós, tá ligado? Ô Tiffany, depois eu quero vir minha sobrinha, viu? Cara, vamos deixar eles se foder. Cara, podia tá aqui, né? Deixa eles se foder no início. E quem ficar sobrando ali, a gente ajuda. É isso, os últimos, né? Pra ter o controle de número, senão aquela galera toda ali só vão atrasar a gente, pô. Muita gente, pô. Agora uma pergunta quadrada. Deixa eu dar uma olhada. O caminho que tem é só aquele ali ou tem por todos os lados? Ó, como vaza. Todos tem, eu acho, né? Eu acho que tem todos. Todos tem caminho. Todos tem caminho. Ó, esse aqui o último é direita, tá vendo? Só sei que adivinhar. Esse aqui o último, esse é o certo. Vamos deixar, tá. Vamos, 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 vamos deixar. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Fala abaixo, não fica gritão não, mano. Eu acho que é melhor a gente ajudar eles, mano. E dando uma pisa, botando a mão no vidro ali. Baiano, você é muito bom. Mas aí a gente bota os caras aí pra frente. Baiano, a sociedade é cruel, Baiano. Alguém te ajudou? Ninguém te ajudou, Baiano. A gente deixa os caras se foder primeiro, os cinco minutos finais, a gente ajuda. Sim, sim, a gente ajuda. Vai passar uns cinco, seis, dez, talvez. Vou não passar uns 50, porra. Eu já peguei a manha, chat. Por último, que ele já sabe o caminho. Claro, claro. Ele não pode vir na frente, ele não pode vir na frente. Eu não vou contar pra ninguém a manha, eu não sou besta. Se ele vier na frente, vão derrubar ele. Ou é, se ele vier muito rápido. A Tifonel G1, quem é o G1 mesmo? Ô, Quadrado, deixa eu te falar um negócio aí. A gente pode bloquear o acesso aqui, fica aqui, na pontinha? Não, não, fica aqui, assim. Se você ficar na pontinha, você vai morrer, porque no final de tudo aqui vai destruir tudo, tá ligado? É, caralho. Ô, mano, eu quase derrubo o coronel duas vezes, mano. Porque tá na série. É só jogar bolinha de gude. Mas isso aqui não é série, Baiano, isso aqui é a vida real. É a vida real, meu Deus, mas eu assisti uma série que era parecida com essa. Não, Baiano, isso aqui é a vida real. Ô, Baiano, você tem bolinha de gude aí? Tá bom, e começa os jogos. Eu não, eu não. Caralho, mano, é muito bom, mano. Ah, moleque, eu vou comer sua moeda, tá? Eita. Filha da puta. Você é só muito linda, Baiano. Olha isso. Eu acho que vai todo mundo ouvir por esse aqui da esquerda que a gente conseguiu. Sim, claro. Tem, mas se for esperto, sim. Ô, Quadrada, bolinha, você tem um binóculo pra eu olhar lá? Ah, eu tenho. Bolinha. Tem o celular, porra, aqui, ó. Não, mas não pode pegar o celular. Mas nem pode ver com o celular. Nossa, foi eliminado, foi eliminado. Pode usar o celular com a câmera ou, Quadrada? Ei, justiça aqui, viu? Pode olhar, pode olhar. Cadê a Lili? Pode, pode olhar. Cadê a Kelly? Cadê a minha best? Cadê a Kelly? Você, eu terei morrido, né? Hoje você não vai ver nada? Mano, não. Não, não. Não, não. É brincadeira, viu, velho? Já tá o Gabo na direita. Parece que eles dividiram em grupos, ó. Ó, o Coringa tá ali, Gera. De costa. Os caras já tá tudo por onde a gente veio, mano. Sim, sim. Eles estão tudo na maldade. Vai morrer tudo. Cadê a Kelly? Vai que aí? Vamos baitar eles? Vamos baitar eles? Vamos baitar alguns? Não. Nos últimos a gente fala que é pro outro lado. Ó, o Gera, o Gera, que filha da puta. Vamos baitar alguns. Ah, Kelly, ele tá lá atrás, eu acho. Vamos baitar o Gero. Vamos baitar o Gero. O Gero, se fosse o contrário, ele ia ferrar a gente, viu? Oi, ele fica bárbara de baitar. Coitado do titio. A refrescação feminina. Oi? Pega aqui, é um pra cada um, hein. Puxa, é nada. Obrigado, pô. Aí, caralho. É, nada, obrigada. Ah, também vou querer. Bora de binóquro. Ué. De graça, né, Tiff? É, de graça. Eu já tinha o meu. Eu tive, você tá me devendo um, óbvio, Diff, né? O que que eu tô te devendo? Eu te ajudei, tá? Meu Deus do céu. Eu tô te devendo um, então? Tá me devendo um, óbvio. Tá, tá, fechou, fechou. Bora, só. Oxê, o que fui eu? Baiano, foi você mesmo, Baiano. Porra, o que, o que? Eu tô com um, pô. Eu não peguei, eu peguei um só, pô. Não, alguém roubou meu binóculo, pô. Eu também só peguei um. Eu peguei só um. Ô, Coringa, ô, Coringa. Ó, vou balançar o bucho nisso aqui, ó. Vai, Coringa. Eita, começou, 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 começou. Eita, já morreu um, já morreu um. O Enzo é muito burro, mano. Cadê a Lili? Ah, que ele tá lá, ó. Cara, o Enzo é muito burro, cara. Foi o Enzo que foi? Foi. Foi. Cara, eu só lembro o finalzinho, ó. O velho não é nada bobo, já tá seguindo o Coisa, ó. É esquerda, direita, esquerda, esquerda, tá ligado? Eu lembro esse finalzinho. Mas eu tô vendo alguém correndo e derrubando o Coringa. É duas direitas depois, ó. Mano, se o Coringa cair, ele vai ficar muito brevo, tá? Mano, o problema é essa muvuca que um empurra o outro. Não, tem coringa. O Coringa vai passar todo mundo, mano. Eita, caiu! Eita! Caralho, como ele ficou? O foda é que o Coringa agora vai passar todo mundo. Não, não, é só quando o Coringa chegar e falar pra ele não andar. Eita, morreu! Menos um. Eita, menos dois! Ó, tem gente corajosa lá do outro lado, lá, ó. Mano, amanhã é ficar bem na pontinha. Caiu mais um. Foi. Mano, amanhã é ficar bem na pontinha. Foi o Redd que caiu? Sim, sim. Ah, não, o Redd tá do outro lado. Ah, não, não. O Redd morreu. O Titio morreu. É esquerda e depois esquerda, direita. Eu já anotei tudo. Eu tenho a sequência. Mano, pior que não tem como saber a diferença do vidro, mano. Será que o meu patrão chega? O Baiano tá bom. Eita, foi! Menos o outro lado. Eu sei a diferença. Que ódio ganhei. Menos o outro lado. Obrigado, Edneide. Cara! Cadê a Kelly? O Jero não sabe, o Jero não sabe, ó. Nossa, caiu! Nossa! O juiz caiu. Que nervoso. Que pressão de dor, boy. É esquerda de novo ali. Foi o Redd ou o Titio, eu sabia a sequência. Agora, o Coringa não tá lembrando. Nossa! Ali eu também não lembro não. Eita, que isso? Ele tentou mandar o queijinho se fodeu, viu? É reto ali, ali é reto. Olha o queijinho! Nossa! Vai tanto o queijinho! Vai reto! É reto ali, tem certeza? Não é, mano. Tem certeza, porque na esquerda tem uma marca de sangue. Eu lembro dessa marca de sangue que eu pulei na esquerda. Eu lembro, mano. É reto! Nossa Senhora! Vem reto, velho! Para, 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 para. Não dá dica não. É o velho, porra! Calma, mas a gente quer diga a todo mundo. Cadê o Kelly? Cadê a Kelly, minha festa Kelly? Vai ter que passar tudo em dentro. A gente tem que ligar uma dica pro velho aqui, que o velho pegue, pra gente andar. Pular, pular, pular. Nossa! O pior que é difícil pular essas paradas. É reto, esquerda, direita, reto. Esquerda, Jamal! Esquerda, esquerda, esquerda. Cara, o de Costa tá sarrando um lá, mano. Olha, Jamal, confia em mim, cara. Nossa, Zezinho. Será que ele dá uns tiros no vidro e vidro quebra? Será que o Jamal vai pegar? Será que o Jamal vai pegar? Eita! Nossa, o Jera quase derrubou o Jamal. Tem que pegar o Jamal. Jamal! Nossa, o velho é ruim, mano. Ih, foi mais um lá, tá? Eita, cabelo verde! Pega aí, Jamal! Pega aí, Jamal! Ei, pega! Pega na minha e balança, Jamal! Ó, Maze. Ó, tem um cara vindo aqui do outro lado, ó. Sozinho, mano. Quem é? Não lembro. Eita! Cadê a menina do cabelo rosa? Ela lembra. Jamal, Jamal. Calma, calma. Eu acho que é direita, Jamal. Baixa a mão, baixa a mão. Vai pular, vai pular. Agora é reto, é reto, é reto. Calma, Jamal, Jamal, Jamal. Calma, calma, calma. Do cabelo verde, do cabelo verde. Esquerda. É direita de novo? Não, é reto. Eu acho que é direita. Redo, cabelo verde. Escuta aqui, cara. Jamal, Jamal. Escuta, Jamal. Escuta, escuta. Pega a visão, pega a visão. Meu Deus! Meu Deus, cara. Vem, gera. Vem, gera. Pega a visão. Escuta, escuta. Tá me escutando? Tá me escutando, gera? Tem reto. Pega a visão. Você vai pular reto, reto, a sua esquerda e direita. Bem rápido. Pra galera de lá de trás não pegar a visão. Pra cá, pra cá. Isso. Vai rápido. É direita, é direita. Vem, titio. Vem, 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 titio. Voltou pra fudendo. É isso, titio. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Irmão, cara. Que isso? Papai? Não, não, não. Que isso? Que isso? Que isso? Não, não, não. Pai? Vamos dar a dica errada. Não sou bem, não. Nossa, o meu pai não me quer mais, titio. A gente quer ver o nosso. Não, é o pai sim, o pai sim. É meu pai, pai. Ainda não, ainda não. Para Igor, para Igor. Como você? Ainda não. Peraí, Igor. Ainda não, em breve. Logo mais. Eita porra. Eita porra, tá? Quebra. Que isso? Não, eu não. Deixa eu ver isso aqui para ver, ó. Nesse aqui, ó. Eita. Ali é para onde? Eu não lembro. É porque esse aqui é reto, tá ligado? Não tem coisa ali. É reto ali, Sam? Eu não lembro. Não lembro. Cadê a Kelly? Acho que é reto. Eu acho que é o único reto. É esquerda, reto, reto e direita. Ai. Acho que é reto. Não, não. Só fica duas retas aqui na frente. Ali atrás não tem nenhuma reta. Boa, boa. Jogou muito agora. Deixa eu ver a marca de sangue. Manda ela segurar, manda ela segurar. Deixa eu ver a marca de sangue. Manda ela segurar. Segura, Jenny. Segura, segura. Segura, segura, segura. Meu Deus! A marca de sangue tá nela, amigo. Tá nela, tá nela. Tá nela, tá nela. Onde ela tá? É na frente. Eu quero mais menina. Vem, Jenny. O que vocês ficarem quietos aqui, ó? É o quê? Acho que é esquerda. O que vocês acham de ficar quieto? O que vocês acham de ficar quieto? Eita. O que eu acho, o que eu acho é que... O que eu acho é que... Eu acho que ali... Não, o dela é na frente. Boa, boa, boa. Mas o tempo... Vem, Jenny. Volta pra frente. Você vai pular aqui. Não é, não é. É direita, é direita. Escuta, escuta. Se ela for reta, ela vai vir aqui e vai pular na esquerda. Se ela for na esquerda, ela vai cair nesse aqui, ó. Nesse aqui, ela vem pra cá. É direita, é direita. Se ela vier reto da errada, ela tem que pular pra direita, porque vai ser duas direita. É direita, é esquerda. Vai matar ela. Eu acho que é pra cá, ó. É dois pra cá, um pra cá e um pra cá. Pode pular pra direita, pô. Confia. Vem pra cá, vem pra cá, Jenny. É direita, é direita. Pra cá, pra cá, pra cá. Você pula pra cá. Pra cá, onde eu tô apontando, ó. Pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. Tem que ter mais... Pula pra lá, pula. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. Só o pézinho pra fora. Mais uma, mais uma. Ninguém conseguiu daquele lado lá. Olha o tempo. Vai, Jenny. Vai pra frente. Confia, Jenny, confia. Vai, agora vem pra cá. Tem que ser rápido. 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 direita já vende a bota pra fuder tia pera pera deixa eu pensar mais uma na frente mais uma na frente pode ir mais uma na frente é esquerda esquerda para cá mulher cara não tá com direita é direita é direita vende ae porra olha que menino falso eu vou matar ele eu vou matar esse aqui oi escuta quem chegou na repescagem vai na frente os últimos são os primeiros para você tá aqui amigão para você falar que não tá segura agora vai ter que na frente não tem eu vou eu vou que eu sou para jazza é isso é louco você tem um comando da coelho de dar exemplo na frente pois é o coronel ele manda ele não vai tem que dar vida pela corporação rapaziada vai lá vai lá na frente de rolo meu deus cara já começou já começou o tempo galera eu consigo acertar o primeiro ele vai falar uma coisa e não passar a última parte para os senhores por isso permaneçam se aqui ó gente o pulo é o pior gente para mim o pulo o coisa do vidro é de boa para mim o pulo é ruim o pulo que é o difícil e aí e aí a gente mas se não puder usar o negócio do vidro como eles vão saber lembrando que vamos lá regras o vencedor daqui como vai funcionar o vencedor e o primeiro que chegar ao outro lado da ponte da ponte é o vencedor então boa sorte se mais de uma pessoa chegar não vai ser campeão vai ser campeão apenas a primeira pessoa só isso a segunda pessoa que chega lá vai tá bom não não quando primeiro chegar hoje tem que ser eliminado aí fudeu aí fudeu aí fudeu aí ficou pegado só primeiro lá você ficou pegado galera pode ir fala eu só tenho problema com gente me empurrando velho vem se tem que chegar primeiro tem uma estratégia na minha cabeça aqui se fizer se fizer sentido eita eu já sei o primeiro chat ó ó tá vendo tá pesado pessoal faça silêncio faça silêncio não é pra vocês querem debatendo onde foi ou não foi cada um escolhe uma plataforma e começa aí agora vocês tem um minuto pra sair da plataforma vermelha eu vou começar a matar meu deus você que é o primeiro passo aí boa sorte aí ó o povo sabe também cada um vai um olha que tem três aqui deixa eu ver se aquela vai ó essa aqui também é presa ó só que o foda se eu for nessa vou competir com aqueles lá eu vou ali por aquele cara já sabe a tática beleza beleza eles estão se ajudando ó velho foda é o calma vem pode vim nossa eu vou pé para o pé para o pé para o pé para o pelo menos o moleque tem que agora eu tô com medo só de alguém me derrubar é você calma calma já é de uma na ajuda de eu gostei acho que eu far que ódio ruim era o pulo velho é muito foda velho tá vendo a tática não é suficiente para ver lá Do BRKK, ele tava lá em primeiro, acho que ele vai ganhar Fiquei com Deus Mano, é muito foda Tem a tática, só que tipo O pulo é importante também Eu sabia que eu ia morrer desse jeito Que ótimo Você escolheu muito longe, mas era a mesma distância Eu acho que o BRKK vai ganhar O cara lá não tá fazendo Vai, vai, vai Nossa, morreu O cara lá sabe a tática, eu acho Ai, o BRKK também sabe Ele viu a tática também O Yuri tá roubando O Yuri é um filha da puta, mano O Yuri é muito lixo, cara No final eu vou no foda Se eu não quero ganhar um dinheiro, tá ligado? Ah, o cara vai ganhar lá, o cara sabia a tática Não, então vamos fazer o seguinte Eu tava em pinchetes, eu pulo um e você pula o outro Ai! Você vai primeiro? Mas o BRKK tá indo justo Calma aí, noido Você acabou de combinar, porra Vai pra frente, vai pra frente, ó Vai pra frente, ó Aí podia... Nossa! O bagulho tem que deixar brincar, mano Porra Ah, ele não usa a tática O bagulho é deixar brincar, deixar a resenha, cara Bora ver a live do Odai Agora vai, Titio! Tem que ganhar alguém da família, porra Ficou com a devra a princesinha, Zaria Vai, Titio, bota pra foda aí, cadê? Nossa, o Titio morreu também Putz, quem sobrou lá em cima? Eu não sei, mas quem faz live lá em cima Caiu todo mundo? Eu não tô vendo mais ninguém Eu acho que morreu foi todo... Ih, o menino lá Será que ele ganhou? Ai, podia ter uma segunda... Segunda rodada, né? Tô achando que todo mundo morre... Não, mas tem pouca gente Ó, o povo tá sendo teleportado Segunda chance! Segunda chance! Será que morreu todo mundo? Ó Caralho Eu fui mais longe Eu tenho uma notinha aqui Eu tenho uma notinha aqui Eu fui mais longe Caralho, é todo mundo aqui? Todo mundo... É segunda fase? Ah, se não, mano Todo mundo é melhor Não, não, é só a segunda fase Segunda fase eu tava Ah, tá, velho Eu tava, Titio Tava não, tava não É só a segunda fase, né, porra É só a segunda fase, né, porra? Já puxaram, já puxaram O engajamento, o engajamento Vai na prata, porra Já me puxaram, quero ver me tirar daqui agora Tio do céu, tô toda arreveitada Cadê o Joe e a Jade? Eles tavam na segunda fase, meus amigos Eu passo o pano Baiano, meu irmão? É nós, tamo junto Tem pano, tem pano, Titio Tem pano, Titio Porra, Baiano É um engajamento, né, Titio Tem pano Fui eu que sabotei O copo desse arrependido Com as suas orelhas Toma, vai botar tudo de novo? Caralho Ninguém ganhou Ah, não, hein? Ninguém ganhou A primeira fase tem segunda chance Cara, vai ter segundo Gente, vai ter tudo de novo Cara, tudo de novo Parece que sim Sim, cara Gente, o problema é o pule Gente, me derrubando Isso aqui me deixa nervoso Já, gente, recosta ele já Não, 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 fala muito novo Relaxa Calma, calma que eu tô bem Eu acho que eles vão falar assim Vocês têm cinco minutos pra ir, é isso? Era reta, era reta, era reta Nossa, que pariu Mano, vai todo município Vai virar uma barulha nessa, cara Cadê a Kelly? Foi embora? Vou na frente com o Coringa Pra deixar É reto, vai Amiga, amiga Amiga Amiga, vem cá De canto, vem cá De canto Oi Eu sei ver Eu sei ver Como é que é? Eu sei ver É três minutos Você sabe por quê? Eu sei ver os textos Sabe mesmo? Eu sei ver os vidros Como? Como, caralho? Você tem que olhar muito bem No vidro Vita Olha muito bem no vidro Tem os vidros Que pelo olhar Você consegue ver Que ele é mais pesado E aguenta o nosso peso Outros são tão leves Que o seu olhar até passa O que é 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 Sim, senhor. Pode ir. Pior que não. Mulher, acho que a gente vai... Ele vai dar merda, o povo vai se empurrar. Vai na frente. Eu sei que o primeiro é esse aqui, ó. Ai, gente. Aí depois a direita. Pode não, pode não. Aí depois a esquerda. Eu sou pior nessa porra aqui. E aí depois eu não lembro. Ai, mano. Esse aqui não foi o que o cara caiu? Olha só, é só dar distância. Sim, 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 sim. Vamos começar a contagem. Não importa se não conseguir pular zero K. Exatamente. Nossa, esses três minutos vai dar merda. Isso aí é o que eu falei. Obrigado. Ai, Tiffany, na frente. Nesse aqui. Calma, 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 calma. Eita. Os dois já foram. Hora e três minutos. Mano, o foda é esse... Caraca, já morreu. Caiu. Vai lá, moça. Não, pode ir, pode ir. Vai lá, moça. Vai lá, moça. Adianta. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. A gente passa sem pular, sem nada. Sem correr. Não corre. Eles tem que adiantar, eles tem que adiantar lá. Tem que ir pra esquerda. Fui. Não! E agora é o quê? Bora, bora, bora. Cabeça. 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 Galera, não, morra. Tem o teu impulso. Aqui é o quê, irmão? Direita, direita. Amiga, fodeu. Vai, direita. Cabeça. Cabeça. Dois minutos e vinte. Bora, bora. E agora? Direita. Frente, frente, frente. Vamos empurrando. Não, 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 não. Vai, vai. Deixa a corrida. Dois minutos e vinte. Esquerda. Fudeu, não vai dar tempo. Esquerda. Nossa! Moça! Calma, calma aí. Vai, vai, vai. Dois minutos e vinte. Eu não sigo aqui. Eu não sigo aqui. Frente, frente, frente. Frente, frente. Frente, frente, frente. Vai, velho. Kelly do céu. Eu vou agora, eu vou agora. Vai, vai. Vem, vou abrir para o final. Uuuu! Aaaah! Hahaha! Minha personagem correu! Ai, mano, é muito foda isso. A Lily caiu também. Mano, é muito... Ai, eu vi a Flo caindo. Mano, eu peguei o jeito, só que é muito foda, velho. Minha personagem correu, os caras estavam pressando. Mano! Que ódio! Tomara que a Lily tenha conseguido pegar, velho. Ai, mano! Ai, Chad, eu não tentei. Vamo, bota pra foder, Lily. Ai, ela caiu. Lily faz que eu também. Ai, que ódio, velho. Eu peguei a mão, só que é muito difícil, mano. Gente, não... É o pulo, Flo fan. Ai, que ódio! Tomara que ninguém consiga. O foda é o tempo, mano. Ai, tomara que ninguém consiga. Por favor. Putz, o BRK também caiu. Deixa eu ver o Luqueta. Pera. Ó, o Luqueta. O Luqueta é o primeiro? Confia em mim, porra. Confia em direita, porra. É muito foda, velho. Confia, eu te amo, cara. Tinha que ter dado estátua. Reto? Reto, irmão, confia. Eu não vou, não vou. É direita, esquerda, direita. Não alcança, não vou confiar em tu, irmão. Confia em mim, porra. Não vou, não vou, não vou. Confia, porra. Não vou, não vou, não vou. Vai, 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 vai. 40 segundos. Confia em mim, maior inimigo. Uh, morreu. Não morri. Nossa, ele tinha conseguido. A bind não funcionou, tá, tropa? A bind não funcionou, mano. A bind não funcionou. Aí, viu? Ele também não conseguiu dar a bind. E se a hora da bind não funcionar, eu falo, esse é o passinho difícil. Não vou, não vou. Confia, porra. Não vou, não vou. Vai, 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 vai. 40 segundos. Vai, 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 vai. Calma, 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 calma. Vai, vai, vai. Tem que acabar o tempo, não. Vai, 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 vai. Conseguiram. Conseguiram. Vai, 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 vai. Conseguiram. Nossa, você tá assim. Pô, moleque, é isso, porra. É isso, porra. Que ótimo, caralho. Pô, caralho. Porra, porra, é isso, caralho. É nóis, porra. Porra, aí trabalha em equipe dessa porra. Trabalha em equipe, porra. Trabalha em equipe, porra. Todo mundo vê esse, todo mundo vê esse. O que é isso, ninguém... Cadê a galera? Mas o parata é difícil. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, faltou um negócio aqui. Caralho. Peraí, caiu geral. Só um segundo, só um segundo, só um segundo. Mas se todo mundo morrer de novo, será que vai de novo? Marija! É o que foi, porra! Caramba os fogos. Caramba os fogos. Caramba. 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 Caramba o seguinte, vocês estão em 4. Duarte. 4 minutos. Caramba, eu pulei errado, era prazer era bom, porra. Vamos botar cada um em um canto aí. Vamos, cada um em um canto e pô, até pra pular junto, porra. Eu tive que sobreviver. É o seguinte, de cabelo roxo, você começa a ir na direita. Posso escolher o meu lado doido? De cabelo verde, você começa aqui na minha frente. O seu merda, você começa a ir na minha frente. Vamos ver se o Aldaz sabe a tática. E você aqui, ó. Ah, o Adóis tem outra tática Tá vendo os vidros? Olha lá, ele tá pixelando aquele lá Será que é isso? Meu Deus, cara Aquele ali vazio dos pixels do lado de baixo Ah Ou eu tô maluco? Eu já tô maluco, gente Direito, esquerda e frente, tá Não tô prejudicado, não, pô Eu tenho mais chance de acertar Eles têm menos Eles têm três lados pra escolher Ele não tá prejudicado, não, pô Ele tem só duas opções, 50% de chances Exatamente De acertar, é 50% de chance de acertar, pô Ai, gente, eu quase, eu tentei, chate É, mulher, tu tentei, eu já sabe Gente, mas é a questão que todo mundo se pôrra Vocês viram? Só quatro pessoas conseguiam sobreviver Eu tinha muito mais chance de conseguir ganhar Se eu tivesse ido pra um caminho diferente Porque eu sabia a tática, a questão é que eu pulei errado, entendeu? Esse foi o problema, que eu pulei errado Vai na raça, bora, vai Ó, o Adós tem outra tática De ver o vidro Ó lá Ó lá, tá vendo? Chupa, porra A parada da estátua é boa, mas é muito difícil de fazer tudo ao mesmo tempo Nada mais difícil Caralho, tá bom É, eu fui pra segunda fase na primeira Tá certo, tá certo, deu a calma Se der a merda Se você tivesse dado mais tempo, né Você que escolhe agora Mas o foda que nem foi que você não joga aqui, meu personagem correu Eu não quero ninguém sair do chus, hein Eu não posso ir pra esquerda, né Eu só posso ir pra esquerda Se vocês forem indire que não sai do dinheiro, você vai morrer Reto, direita ou esquerda? Eu acho que é reto, rapaziada Eu acho que é pra frente Eu acho que é reto, mano Ó, mas o Adazão tá usando, ó Demorou Eita, morreu, frota Mas foi legal Meu Deus Morreu Chupa, chupa Chupa, chupa O cara morreu É meu, meu É meu, irmão É meu Calma, Adaz vai ganhar Ai O Deus Chupa, chupa, chupa O pai é bom Caralho, ele tá indo à sorte Morreu Porra, titio Eu botei minhas fichinhas em tu, titio Porra, titio E agora? Morreu todo mundo lá de novo? Porra, velho O titio morrou, titio Será que vai levar todo mundo de novo lá pra primeira fase Ou só os três? Ah, não Na minha vez, tu levou todo mundo Tem que levar todo mundo Ou não Aqueles, né Bora ver Zezinho Zezinho tava na segunda Eu acho que eles vão Só eles mesmo RR de novo aí, juiz Até alguém ganhar Ah, o Luque tá voltando Eu quase vi hoje Caralho, irmão Ô, mano Passou a calcerta Mas eu, mano Eu passei, pô Vai que tu correu demais O meu estátua não pegou, mano Eu acho que vai voltar todo mundo de novo, chat Mais uma chance Chat, mais uma chance Ó, o cara caindo Jesus Jesus, gente A gente tem mais uma chance Ai Mano, o problema Flo Funny Mano, tá muito bom isso Eu e a Flo Amigas De inimigas para amigas Flo Funny Tô tirando o principal Tô tirando o principal Tô tirando o principal Eita É até alguém Kelly, eu corri Kelly Caralho Vamos burro em lugar Eu tava conseguindo Kelly Ô, vermelhinho Quanto tempo agora, gente? O foda é o andar, amiga Aham A hora que pula É vermelho, tá estando aí Tem como pular e dar estátua? Vou pra ganhar, Charles Não sei fazer isso Bora, Joel Bora, Joel Bora Nossa, mas é muito complicado Às vezes a Bindy não vai Nossa, é muito complicado fazer isso Aham Meu Deus do céu, amiga Parece que eu tô aqui no... No quê? Um looping Eu sempre vou na frente e morro, mano Eu não decorei essa aqui ainda, mano Cadê o... Eu não decorei também, não Eu sei morrer Pior que eu decorei, amiga Eu decorei Vai lá Flo, bora, Flo Vamos lá, vamos lá Retornado Bora no mesmo, amiga? Vai, tu vai na frente Que eu sou bem ruim Três minutos, novamente Três minutos, novamente Vai, Fifi Vai, Fifi Será contado, hein? Vai, Fifi Será contado, hein? Será contado, hein? Ai, eu vou também com ele Calma aí, pra você Calma aí, pra você Calma aí, pra você Calma aí, pra você Deixa o camarilhinho Vou aguardar um pouquinho, né? Vai, amiga Sai na frente, né? Calma aí, mega de novo Vai lá, moça Pode ir com o cavalheiro Ah, é? Não, mas... Só é um... Um de pouquinho, pouquinho Aham É, não pula quando a gente estiver pulando É, isso que é o mês Que foge Eu não lembro Não consegui chegar nem na segunda fase É falar, não é? Eu vou na fé Bora, vai, Jamal Ui! Iiii Bora, bora, bora É na direita Vai lá, vai lá É na direita Vai, 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 vai Pode ir, moça Pode ir, pode ir É aqui, moça É aí, meu Deus Boa, boa, boa Vem, agora você vai Foi mal, foi mal Não foi por querer Agora é a senhora Vem, meu irmão Vem, pula lá Eita, foi o time do pulo Relaxa, cuidado Guiano, Guiano Cuidado Calma, calma, calma Calma, calma, liberta Calma, liberta Ah não, calma Calma, irmão Ai Bora, cara Valeu, velho O senhor é bom demais Ui Vocês têm dois minutos Puta que pariu É direita ou frente? É direita ou frente? É direita? É direita? Ai, filha da puta Onde que é, onde que é, onde que é, onde que é Bora, bora, bora Certeza? Onde é, onde é, onde é 1 minuto e 45 1 minuto e 45 1 minuto e 45 segundos E agora a esquerda? Nossa, travou meu PC Vai, irmão Vai, eu vou Amiga Gata Aqui eu já não sei mais Calma aí, relaxa Relaxa, calma aí Direita, agora é o que? Direita? Onde é, onde é, onde é, aqui? Agora é o que? Agora é o que? Mulher Amiga É direita E se eu for A última é contiga, amiga Essa é direita 1 minuto 1 minuto Vocês têm 1 minuto Amiga, é reto Amiga, se eu não conseguir É reto Tá Ui Vem, Kelly Bora, Kelly Bora Caralho Eu não consigo ir lá Amiga Voltamos pra fundo E ainda viemos num diferente Diferenciado Caralho Nossa, o titio Mano, o problema é esse tempo Eu vou deixar pra você Eu não consigo não Isso é muito ruim Não, amiga A gente vai ganhar juntas Eita, boa, Zezinho Boa, Zezinho Bate, bate, bate Ih, os outros já eram Bate, bate, bate Vai ter o Massacre Olha o Massacre da Serra Elétrica O que me fez cantar aqui? Olha o Massacre da Serra Elétrica Eita Mano, como que vocês sabem, mano? Como que vocês sabem que coisa, véi? Eu não sei de nada Eu não sei de nada Não, meu Deus, véi Vamos lá Eu devo escolher essa plataforma aí E fique atento aí Que a gente já vai liberar Tá Puta que pariu, gata Tem que escolher plataforma Mulher Se for pra ganhar Ganha uma de nós Era aqui, ó Primeiro, não era? Certo Deixa eu ver Ai, aquele Gata Eu não sei Amiga Essa aí tem um tiro de vidro Eu acho que essa aí é a certa É, tá aqui Eu vou pelo tiro É, o tiro tá aí Olha só Ele tá aqui Ele pode ir direto reto aqui Você tá aqui Você pode pular pra direita Gente É só eu não cair O problema é o pulo, cara Nossa, o menino já vai morrer Oi, Mirelli Oi, Mirelli Valeu para as estrelinhas Não tenho anotado desse Eu só tenho do outro lado Lá Mas isso aqui Eu fui rapidão O BRKK tá indo na sorte O BRKK tá barbarizando Eu que tô indo na tática Eu lembro que é tipo Esquerda, direita Esquerda, esquerda Estão todos prontos aqui? Positivo 3, 2, 1 Valeu, irmãozinho Pra morrer Meu Deus Era do jeito que eu tava pensando Nossa Aquele já foi Olha aquele Tem tempo Eles não falaram de tempo Caralho É esquerda Será que eles vão passar, velho? É Olha aí, ó Cara, o BRKK tá barbarizando Pai, eu te amo, pai Pai, eu te amo, pai Não Filha da... Meu Deus Isso, bro, só eu tenho tempo, totô Ah, eu posso fazer uma musiquinha então aqui pra ficar mais calma? Pode Pode mesmo? Ai Gente, só tem eu Só tem eu Ai, eu vou performar a piranha mais fofa É reto É reto Eu tô me tremendo Eu vou se contra você mesma Você só depende de você Eita, mas o outro me deu É O moço me deu a tática ali Ai, pera Vamos dançar um pouquinho, né? Não é? Não é chance Peraí Vai logo, não tem tempo Tenho ditado Eu vou tirar onde eu vou morrer, quer ver? O cara me deu spoiler Tenho ditado Que eu adoro Pra que ter um Se quero sete E eu vou Olha o termino, olha o termino Vou rebolar Só pra você Só pode olhar, só pode olhar, viu? Não encosta Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer Uuuui Tenho ditado que eu adoro, porra Ai, eu acho que eu vou Ação de pireia mais fofa Ai O pulo da jabiraca Uuuuh É aquele, é aquele É agora, né? É agora Ai Tô nervosa, eu tô nervosa Gente, por Deus É agora o pulo O pulo da maior Uuuui, consegui É isso Gente Parabéns É isso Eu sou a maioral Eita, o silencio É pra cantar agora? É o show? É o que eu quero Se quero sete Eu vou rebolar Só pra você Só pode olhar Não encosta Não 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 vou caçar Só pra beijar Peixe Não Não É a campeã Meu brinco vai cair Oh, eu sou piranha Mas também Vamos ao round 6 Gosto de beijar na boca Oh, eu sou piranha Mas também sou fofa A noite só tem cima Ui Ai, gente Eu tô muito nervosa Eu tô muito nervosa O pós É palmas E o prêmio É um tiro, quer ver? Ó, as que Tá bom, tá bom Foi pela minha filha Round 6 Foi pela minha filha Round 6 Depois olha o Instagram Dela e Pandora Tira uma foto aqui Pra ela ver Foi por você, filha É isso, Pandora O prêmio vai pra maior Gente Qual o prêmio? O prêmio vai ser Um tiro na minha cara A caricata venceu E as caricatas venceu Ele falou o que? Sei lá Não entendo nada O que esses caras falam Ai, gente Eu tô ficando Eu tô achando Que eles viram Que eu ultrapasseei Eu acho que eles Tão vendo Que eu ultrapasseei Ai, eu tô nervosa Eu tô nervosa Eu posso tirar foto Com vocês? Tá Bate Bate Bate, bate, bate Bate É isso, porra Ai, você tá lá pensando Ai, vou ficar sentadinha Eu acabei com a brincadeira De todo mundo Era pra ter morrido Pra todo mundo voltar, né? O silêncio Ai, gente Eu tô nervosa Eu tô nervosa Descobrindo o que é trapassa Gente Descobrindo o que é trapassa A linha aqui Eu não ultrapasseei Eu juro Oi, calma, moço Na ponta não Na ponta não Deve eu fazer Eu tô rodada E eu ficar só de olho Vendo a maior A maior Ai, meu Deus Tá, tá, oxio Tá, oxio Gente Eu era vidraceira Quando eu era criança Eu vou morrer, Lília Eu vou morrer O que o Percacá disse? Eu era vidraceira Quando eu era criança Você usou o bug da câmera Eu não sei bug nenhum Boa, né? Oi? De pé De pé? Se mantém de pé Sim, sim Eu vou levar um tiro Ia ser legal Ia ser legal Se mantém de pé Tô de pé Não tô de pé, não? Se mantém a parada Ah, tá bom Isso, mãe O jogo acaba, mas não acaba? Eles descobriram, gente Que eu não sou vidraceira Meu papai tucano Dona Oi Lembra quando eu te perguntava Se você faria tudo por dinheiro? Aham Qual que foi sua resposta? Nem me perguntaram isso, não Então pergunte pra ela agora O que você faria Por dinheiro máximo? O que eu faria por dinheiro Tudo, ué Qual seria o máximo? Ah, o máximo? Não sei Eu já fiz muita coisa Por dinheiro, doutor Não tem perspectiva de máximo? Filha, filho, família Quem você mataria? Ah, minha filha não mataria Agora meu pai eu mataria fácil Tá explicado Ele me abandonou, gente Ele que me ensinou a ser vidraceira Quando era criança Então Vale tudo Você Vale tudo por dinheiro Mas O nosso dinheiro Ele é pra quem merece A gente não aceita tudo pelo dinheiro Ah, e teve lacre Esperou tanto pela filha Calma, calma, calma Eu tô brincando Eu sou caricata Eu só quero dar um futuro melhor Pra minha filha É Pandora Eu só quero dar um futuro melhor Pra ela, doutor Se eu vivo é por ela Se eu pego dinheiro é pra ela Quantos anos ela tem? Oi? Quantos anos ela tem? Ela tem sete Ela fez aniversário ontem E eu queria dar de presente pra ela Eu queria dar de presente pra ela Descobriram o meu bug Ai, eu quero ir de novo Eu quero ser a maioral Já vai Nossa, gente Poxa, o dinheiro Já pôs Descobriram o meu O meu Eu sou vidraceira Eu juro Pegaram no pulo Me pegaram no pulo Chate Gente, eu era vidraceira Eu juro que eu era vidraceira Não tô achando graça Mas o Squid Game não é fazer tudo por dinheiro? Mataria Tucano sim Não me arrependo de nenhuma Decidão Nenhuma frase O que que não podia? Se me botar lá de novo Eu venho e falo a mesma resposta Faria tudo por dinheiro? Faria Mataria minha filha Mataria Ai, se ressuscita Nossa, isso é tudo Excelentário Eu ganhar de novo Chega aqui de novo Eu Faria tudo por dinheiro sim Mataria Vendaria minha filha por fanato Mataria meu pai Mataria, né? Isso foi pro teaser Tu me abandonou Você me abandonou A vida é uma cobra Por isso que a gente tem as serpentes, né? Bobzera É tudo Tudo o conceito Gente, o Tucano que me ensinou a ser vidraceira Ai, mano Muito bom, mano O fulano mandou aqui Foi mal, batata Mas eu tive que te matar É, fulano Fulano que me matou Você vai ser cancelado Eu já vou expor agora o complexo no Twitter Ai, eu quero ir de novo Eu vou lá de novo Eu vou falar a mesma coisa Vai me ressuscitar Que eu vou falar a mesma coisa Gente, se eu ganhar de novo Eu vou falar Porque vocês sabem que eu sou a cão Faria tudo por dinheiro? Faria Ai, se eu ganhar de novo Eu vou falar Vocês sabem que eu sou caricata Vai Me leva Me leva Se eu ganhar de novo Eu vou falar, chat Vocês sabem que eu sou a maior alvo Eu vou mostrar Eu vou ganhar três vezes Olha, finalmente Veio as estrelas gratis Da gata KS 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 Amo-te Obrigado, grande Obrigado, feliz Meu amor Digitam Quem quer que eu ganhe de novo Não, gente Eles não me mataram Por causa do bug Não Me mataram Porque A minha resposta Eu sei lá Acho que foi por isso, né Depois eu vou chegar E falar de novo Que eu sou a maior alvo Ele não vai me ressuscitar Fulano está cancelado Faz o cão Foi pelo bug Vai ganhar de novo Vamos cancelar Fulano Obrigado, Taino Acesário E a precelinhas Qual o prêmio? Acho que nem tem prêmio não, chat O prêmio é a diversão De brincar O prêmio é a diversão Mutirão Justice For Tiffany Justiça Pela Tiffany Fulano 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 Fulano